E aí é o 2 metros mais aberto? É, e aí é a hora que a colimoração, talvez seja até mais de 2 metros. É, é um pouco mais. O curso não é muito alto, a queda é quase 4 metros. Daí, onde estão esses torcedores? Tem o muro, o muro preto e o muro cinza, que é o muro de encortecimento. E aí é a queda. E mais, eu repito, você está em movimento, você está pulando para comemorar o gol. A hora que você perde o apoio à queda, você não está esperando a queda, né? Até a reação para se proteger da queda fica mais complicada. E foram vários torcedores que caíram, a ambulância prontamente chegou, o policiamento chegou. O Mauro viu uma garota consciente conversando, mas com um pouco mais de preocupação dos médicos. Eu vi um rapaz sendo carregado ali por um policial, parecia com um pouco de ferimento aqui na cabeça. É, felizmente ela está se levantando, eu acho. Vou ver ele ficar aqui. É, até tinha um outro rapaz, mas, enfim, tomara que o atendimento foi errado. E recomeça o jogo. 39 minutos, o jogo foi paralisado aos 34 minutos. A gente estava fazendo a cobertura do problema da votação no Senado da caçação, da aceitação da caçação da nossa presidenta Dilma Rousseff. E aí, enquanto isso, a Globo, o programa do Gugu na Record e SBT com o Ratinho e a Globo com o futebol. Só que, há cinco minutos atrás, aconteceu um acidente, como você está vendo imagens aí, aconteceu entre o jogo de São Paulo e Atlético. Os torcedores do Morumbi, ao comemorar, uma das arquibancadas cai e o jogo é paralisado por cinco minutos. Olha, você vê aí imagens da polícia militar, bombeiros, equipe técnica, jogadores, até a polícia filmando. Olha só, o policial ali filmando, a Globo não para de mostrar, mas um acidente acontece ferindo várias pessoas. E o jogo foi interrompido já ao final dos 35 minutos do segundo tempo. O jogo foi paralisado por cinco minutos, tendo em vista a comemoração do São Paulo, marcando uma a zero em cima do Atlético, a torcida naquela arquibancada que você vê ali em cima ali, olha. Aquela arquibancada que está ali, aconteceu um acidente, aquela arquibancada lá, está superior lá, olha, olha. Você vê de casa, vê, aquela arquibancada, parte dela cai e torcedores levam um acidente e aí o futebol foi paralisado. Então, gente, a gente mostra esse flagrante aí, esse flagrante, perdão, desculpa a palavra errada aí, esse flagrante no acidente aí do jogo no Morumbi, São Paulo, quando a torcida, quando São Paulo fez uma a zero, a torcida vai comemorar e pular, há um acidente e algumas pessoas foram feridas, a ambulância está ali em cima ali, olha. Olha, o jogo voltou ao normal, mais um carro da ambulância passando lá atrás, olha só. E a bola, seja o futebol mais importante, mas é o contraste que está no nosso país. Enquanto o Senado está ao vivo, olha lá, vou mostrar para você que a TV Rede Brasil está mostrando a votação, ó, está fora do ar neste momento, a Rede Brasil está mostrando a votação, o programa do Gugu mostrando aí, certo, está no intervalo, mas é o programa do Gugu, a Globo com futebol e o SBT com o programa do Ratinho. Então, o Ratinho de volta. E aí, acontece esse grave acidente, só a gente deu uma paralisada um pouquinho para mostrar para você, tá certo? A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Não, não, não.